Agora, se você fica colocando a culpa nos outros, se fazendo de vítima, Ah, olha a minha vida, eu não aguento mais, olha o meu chefe, olha o meu marido, olha a situação do país. Você coloca a culpa nos outros, então os outros se tornam responsáveis pelo seu resultado. Agora, se o outro é responsável pelo meu resultado, se o meu marido é responsável pelo meu casamento estar assim, minha esposa, o seu casamento só vai mudar quando eles mudarem. Se o governo é responsável para a sua vida estar como está, a sua vida só muda quando o governo mudar. Você vai ficar esperando o governo mudar? Você vai ficar esperando a corrupção acabar para mudar a tua vida? Para, para de botar a culpa nos outros, assume a responsabilidade, cria as oportunidades e muda você, a tua história. Não fique esperando os outros não, você assumir a responsabilidade pela tua vida é libertador, isso é o livre-arbítrio, porque você entende que você é o único responsável pela tua vida e consequentemente o único que pode mudá-lo. E assim você se liberta, porque agora todo o resultado você entende que está na sua mão. Tem pessoas que estão colocando a culpa em Deus, estão falando, minha vida está assim porque Deus quer, eu estou passando por isso porque Deus quer. Para com isso, Deus te deu tudo o que você precisa, que é uma mente, um corpo com saúde, para realizar, para fazer acontecer. E tem pessoas que estão colocando a culpa em Deus ou responsabilizando Deus pelos seus próprios resultados. Bate aqui no seu coração e fale, eu sou responsável pela minha vida e consequentemente o único que pode mudá-lo.